O deputado Daniel Silveira, ele faz parte de um grupo de deputados de extrema direita e toda hora estão na linha de frente daqueles que querem fechar o Congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal, implantar uma ditadura militar no Brasil. E evidentemente esse tipo de pensamento não junta muita gente não, é uma coisa muito restrita. Então eu acho que talvez esses poucos que se solidarizam com o Daniel Silveira são deputados que têm essa mesma visão, alguns poucos, e outros votaram a favor de revogar a prisão exatamente porque acham que cabe um direito de opinião aos deputados. Nesse caso, o que aconteceu? Não se tratou de um direito de opinião? Porque o deputado foi muito além de uma opinião. Foi de uma opinião, em primeiro lugar, incitando a violência contra juízes do Supremo e propugnando a restrição da democracia no país. Então, nesse caso específico, na forma como ele atuou, nós não concordamos que cabe aí direito de reconhecimento do direito de manifestação. Porque é uma manifestação antidemocrática para mobilizar pessoas para agredir membros do Supremo e propugnar de novo o fechamento. Esse assunto, deputado, ele já vem de algum tempo, com algumas manifestações de rua, em frente ao Palácio, condenando o Supremo. Mas quando chega na voz de um parlamentar, isso tem um peso muito maior. Juridicamente, o que pode acontecer agora? Lógico que vão entrar com o mandato de habeas corpus. Agora, ele voltando, enquanto não for julgado pelo Conselho de Ética, ele recupera o seu mandato ou não? Bom, na verdade, ele continua parlamentar, só que é um parlamentar preso. Ele pode, se ele for solto, ele volta à Câmara dos Deputados até que a Comissão de Ética faça um julgamento. Esse julgamento pode absolvê-lo, pode suspender temporariamente seu mandato ou pode caçá-lo. São as três hipóteses aí que a gente tem. Então, pode ter uma advertência também, né? Mas a advertência tem pouquíssimo efeito. Então, o que acontece aí é isso. Teoricamente, se ele for solto, ele pode voltar ao Congresso Nacional.